Boa tarde a todos e todas, bem-vindos ao encerramento do 11º Colóquio de Pesquisas do PROARC, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós estamos transmitindo ao vivo para o YouTube, agradecendo a audiência também daqueles que participam conosco aqui na sala do Zoom. É uma honra para a coordenação do Mestrado Profissional em Projeto e Patrimônio do PROARC receber conosco a professora Beatriz Kiu. É, de fato, um maravilhoso reencontro. O PROARC já teve a oportunidade de tê-la conosco outras vezes, participando. Mas hoje, muito especial, no dia do professor, nessa também aula inaugural da turma de 2020 do nosso mestrado profissional. O professor, e eu sendo professora e a gente rememorando a presença de grandes professores nas nossas vidas, o professor é aquele que reparte, multiplica, troca, aprende, mas, principalmente, aquele que acende ou reacende a potência do pensamento que há em cada um de nós. Então, em primeiro lugar, é uma homenagem aqui à professora Beatriz, pela professora inspiradora, séria pesquisadora, com uma contribuição imensa para o nosso campo. Então, antes de mais nada, para ela, o nosso muito obrigado por estar aqui conosco. E também uma homenagem, um agradecimento a todos os professores do nosso Mestrado Profissional em Projeto e Patrimônio, aos professores da FAO FRJ, aos professores, todos, todos os professores do Brasil, porque professor é também aquele que sabe que ensinar é preciso para ensinar, continuamente aprender, e todos nós estamos nesse momento aqui, online, da pandemia, aprendendo muito, aprendendo com nossos estudantes, aprendendo a mudar, muitas vezes, a nossa forma de abordar determinados conteúdos, e diante ainda de desafios muito grandes no contexto da pesquisa no Brasil. Então, eu gostaria de, nesse dia, dar as boas-vindas aos nossos discentes. Todos dizem isso, mas é preciso repetir, sem discentes não haveria professores. Então, aprendemos e repartimos por causa deles. E, dando as boas-vindas, então, à nossa turma, nesse dia, ganhamos esse presente, a presença da professora Beatriz, que brevemente vou apresentar aqui, professora titular da Universidade Federal, da Universidade de São Paulo, arquiteta urbanista, também formada por essa escola, mestre em Science and Architecture Conservation pela Universidade Católica de Leuven, doutora pela Universidade de São Paulo, pós-doutora pela Universidade Roma Sapienza, autora de vários livros referenciais e extensa contribuição como tradutora de textos fundamentais para esse campo. Professora Beatriz, mais uma vez, é uma honra, passo a palavra, agradecendo a oportunidade de compartilhar conosco aqui. Muitíssimo obrigada, Fabíola. Eu acho que, antes de mais nada, uma palavra de agradecimento a todos e parabéns a todos os professores nos dias de hoje, nós que continuamos e insistimos nessa profissão que é tão importante, tão pouco valorizada. Então, gostaria de agradecer professores e parabenizar professores e também os nossos estudantes, pelo apoio constante, pelo aprendizado constante. E gostaria de agradecer muitíssimo esse convite do PROARC, da UFRJ, em especial você, que foi o meu primeiro contato, a Hethio e o Marcos, pelo convite de participar dessa fase de encerramento dos colóquios de pesquisa, por um lado, e concomitantemente uma aula inaugural do mestrado profissional. Então, para essa minha fala, que é um encerramento e, ao mesmo tempo, é um início, eu resolvi fazer uma estruturação a partir de algumas questões que vêm me acompanhando na minha trajetória como pesquisadora e em que eu trabalho de maneira entrelaçada com temas de preservação do patrimônio industrial e com problemas teórico-metodológicos de restauração. Então, acho que eu vou começar compartilhando minha tela, se funcionar agora direitinho, vamos lá. Fabiola, apareceu a tela? Sim? Você está sem sombra? Está ótimo, obrigada. Nós nunca sabemos o que está acontecendo do outro lado. Então, essas pesquisas específicas sobre o patrimônio industrial sempre alimentaram a minha reflexão teórico-metodológica e vice-versa. Para mim, foi e é muito importante essa alternância de escala para não perder de vista questões abrangentes e não viciar o olhar. Em relação ao patrimônio industrial, é muito comum que dadas as particularidades desses bens e desses complexos industriais, que existem em qualquer conjunto de bens agrupados por tipologia, por tema, é muito comum que ele seja tratado como uma exceção no campo do restauro. Vários autores consideram que os complexos industriais, por exemplo, por terem edifícios de grande porte, para que sejam adaptados às exigências atuais e eles têm que passar por transformações vultosas, que por esse motivo esses bens não podem ser tratados no âmbito da Carta de Veneza, por exemplo. Esse raciocínio tem muitas armadilhas e é muito falho porque, no fundo, os grandes complexos e a adaptação às necessidades contemporâneas não são prerrogativa dos edifícios industriais. Um mosteiro, cisterciência ou uma caserna também podem ter vastas dimensões. Se nós seguirmos esse raciocínio, seria necessária uma elaboração teórica para os mosteiros, uma para as casernas e assim por diante. No meu entender, esse tipo de postura desse gênero e outras colocações são desculpas para tratar o patrimônio industrial prevalentemente de modo empírico e com exceções que fogem a qualquer tentativa de livramento. E isso não acontece apenas com o patrimônio industrial. Por isso que eu gosto de fazer essa alternância de escala, essa alternância de teoria e prática. E, portanto, nesse anunciado muito abrangente do título dessa minha fala com vocês, eu resolvi circunscrever o debate a partir de três problemas que estão entrelaçados entre si e que emergem nas minhas pesquisas o tempo todo. O intuito não é desenvolver cada um deles de maneira aprofundada, mas pontuar algumas questões e deixá-las abertas como temas de reflexão, como temas de futuras pesquisas e futuros debates. E, claro, essas questões, por que discutir teoria, restauro, noções culturais de tempo, elas são complexas e são muito amplas, e eu vou circunscrever a minha fala tomando por fio condutor a Carta de Veneza. Então, passando para o primeiro tema, por que discutir teoria? Ao longo da minha trajetória de pesquisa, um dos aspectos que chamou e chama a minha atenção é que nós temos no Brasil uma relação muito estranha com os aspectos teóricos da preservação. E eu falo principalmente da arquitetura. Ou nós ignoramos que exista uma teoria ligada a isso, ou seja, ignoramos que existe uma reflexão sobre o restauro, ou nós desqualificamos a teoria questionando a sua utilidade, ou usamos a teoria de forma inadequada, empregando de maneira deformada os princípios teóricos para justificar posturas individuais. Essas formas são, para mim, desculpas para tratar o patrimônio prevalentemente de modo empírico e como exceções que fogem a qualquer tentativa de regramento, assim como mencionei para o patrimônio industrial, e a serviço de interesses de curto prazo e interesses de setores específicos. Em geral, são formuladas pseudo-justificativas para fazer o que for mais conveniente, e não, de fato, respeitar o bem como preconizado do campo. Ou, ainda, nós usamos bem a teoria de maneira consciente, de maneira crítica, com resultados que são resultados de grande interesse. Antes de abordar o tema, especifico, que no caso eu estou falando de restauro ou restauração, como campo disciplinar que se ocupa das ações em bens culturais, nos seus aspectos teóricos, metodológicos, técnicos, operacionais, com consciência de que há polêmicas em torno dessas denominações. Então, mas eu estou sintetizando na palavra restauro. E é importante também relembrar que a preservação, pensada como campo temático abrangente, e o restauro como campo disciplinar, são fruto de um processo muito longo, de um processo entrelaçado de muitos séculos, que se amplifica principalmente a partir de meados do século XVIII, no intercâmbio contínuo entre experimentações práticas, elaborações teóricas, propostas normativas, inventários, releituras críticas. E o restauro justamente vai amadurecer seus instrumentos, ainda mais ao longo do século XIX, e adquirindo o estatuto epistemológico, e se configurando como um campo disciplinar autônomo no início do século XX. Mas autonomia não significa isolamento, como nós veremos adiante. E apesar de muitas pessoas não acreditarem na necessidade de teoria, existe um grande interesse por parte de conservadores, restauradores, acadêmicos, profissionais em geral, sobre o tema. Citando apenas um exemplo no Brasil, entre tantos, por exemplo, o Flávio Carçalade, com as análises voltadas aos aspectos mais amplos da preservação. Ou ainda, entre os tantos possíveis no exterior, eu menciono a Senciona Hernandes Martínez, da Universidade de Zaragoza, que vai aparecer um pouquinho mais adiante também em relação a alguns problemas. E pensando em âmbito latino-americano, sempre pensando apenas num exemplo, a Valerine Magari e a Renata Schneider, do México, que é um país que tem muita tradição na reflexão, teoria, prática, formação de restauradores e na atuação prática. Eu acredito, e há muito tempo que eu acredito nisso, que as questões teóricas do restauro não são desvinculadas da prática, partindo de uma constatação empírica. Trabalhos que usam a teoria de maneira propositiva, em geral, têm resultados mais interessantes na prática. E essa ideia de que a teoria não é desvinculada na prática, ela está em consonância com muitíssimos autores, como o Rizzo, que afirma que a teoria não é uma extração, uma instrumentação abstrata e confusa, mas a dimensão absoluta mais ampla e genuína do concreto e do prático. Eu parto também de uma outra premissa, de que a preservação e as ações nos bens culturais, os processos de manutenção, conservação e restauro, são atos de cultura, como já enfatizava Renato Bonelli desde os anos 50. São ações motivadas por razões de natureza cultural, pelos aspectos formais, documentais, simbólicos e memoriais. São também de natureza científica, porque os bens culturais são portadores de conhecimento em vários campos do saber, e ainda a ética, para não apagar ou deformar arbitrariamente traços do passado, privando o presente e o futuro da possibilidade de conhecimento e do papel simbólico e de suporte da memória coletiva que os bens desempenham. A reflexão sobre teoria e prática não é recente, e uma não degrada e nem despreza a outra, mas elas têm horizontes diferentes. A praxis é uma relação, é uma ação que se relaciona com o fazer, e com o fazer imediato, enquanto a teoria tem um horizonte de reflexão, inclusive temporal, mais alargado, em busca da verdade, a verdade do ponto de vista filosófico. É importante que teoria e prática se articulem, com consciência de que não andam necessariamente no mesmo ritmo, e que têm horizontes diversos. No campo específico, no nosso campo específico da preservação, para que teoria? Existe uma tensão muito grande, interna, não apenas entre teoria e prática, mas também pelo fato, como notara o Walter Frodo, de que a teoria tende a uma generalização, enquanto os bens culturais são sempre casos particulares. Cada restauração deve ser analisada de modo singular, porque cada bem tem características específicas, assim como o transcurso ao longo do tempo. Portanto, a restauração não pode ter regra, nem pode ser dogmática. Desse modo, questionar para que serve a teoria é absolutamente legítimo. E a resposta a esse questionamento, dada pelo campo do restauro, é refletir sobre a teoria para fazer com que a intervenção não seja arbitrária. A necessidade de ser rigoroso e não arbitrária é válida para todas as áreas de conhecimento e também para as humanidades, em que a questão se coloca de modo particularmente complexo. Para enfrentar esse tema, que é muito vasto, eu faço um recorte muito pequeno, apenas a partir do Heidegger, que é um autor muito usado no campo da restauração, que evidencia justamente o papel do rigor e do método para ter acesso a um campo de objetividade. Objetividade nas humanidades, que é diversa daquela das ciências exatas, nas quais a ligação com a objetividade se dá pela exatidão. As humanidades se ligam ao seu campo de objetividade pelo método e pelo rigor, e não pela exatidão. Mesmo, né? Mas elas se ligam ao campo de objetividade mesmo na sua intrínseca e necessária não exatidão. E a pertinência da teoria está justamente ligada a essas questões. Teoria para refletir também sobre o método, para atingir o conhecimento e guiar as ações práticas de modo responsável, dado aquilo que motiva a preservação, em consonância com o campo de objetividade, e dadas essas motivações culturais, científicas e éticas da preservação que eu mencionei antes. Pela responsabilidade envolvida social perante os diversos campos do conhecimento, uma responsabilidade diante do presente e do futuro, é preciso resolver as questões de modo a que a ideia subjetiva se torne acessível a um juízo mais objetivo e controlável. Mesmo sendo, né? A preservação, o restauro, são sempre a construção de um presente histórico. E é uma construção a partir do diálogo de vários atores e de várias áreas. E é, portanto, uma construção intersubjetiva. E mesmo sendo, e talvez por isso, por ser uma construção de um presente intersubjetiva, a ancoragem nos referenciais de um dado presente vai separar as decisões fundamentadas das decisões arbitradas. E essa busca de objetividade só pode ser alcançada através da reflexão teórica. E é nesse sentido que a singularidade dos casos deve ser enfrentada. O famoso dístico Cada caso é um caso foi ao longo do século XX tomando outros contornos. Ele deixa de ser uma abordagem prevalentemente empírica e passa a ser guiado por princípios éticos e científicos. Por isso, a restauração segue princípios e não regras decorrentes das motivações da preservação que direcionam a ação prática. O todo é articulado a partir de método e conceitos consistentes para as várias formas de manifestação cultural, mesmo na diversidade dos meios a serem empregados na prática para enfrentar as questões peculiares de cada obra. É isso que separa as ações de restauro, como entendidas no campo disciplinar, das ações arbitrárias. Essas decisões, portanto, elas partem de uma via ética deduzida a partir daquilo que motiva a preservação e depois, no segundo momento, se volta, entrelaçadamente, se volta para as particularidades do bem. Essa é justamente a articulação, teoria, as vias deduzidas e o embate com o objeto específico, é que alimenta as decisões. Ou seja, é um processo muito diferente de uma via que é induzida unicamente de modo empírico a partir do objeto. Então, a restauração é guiada por esses princípios teóricos e deontológicos sem renegar a importância do conhecimento empírico, que continua, é, sempre foi, sempre vai ser muito importante. Mas só que nós, no Brasil, temos maltratado um pouquinho os nossos referenciais teóricos de um modo geral, como, por exemplo, a própria Carta de Veneza, ou ignorando, ou desqualificando, como afirmar que a Carta não é válida para a arquitetura industrial, ou fazendo uma construção interessada, nós compondo uma ideia a partir de fragmentos de textos de natureza e objetivos distintos, recorrendo à autoridade desses textos para justificar uma coisa que não está neles. É muito comum, muito comum ver frases retiradas de uma carta, sem remeter a carta como um todo, associar trecho de outros textos para construir uma pseudo-justificativa feita com retalhos teóricos para validar uma postura pessoal. Claro que cada um de nós tem o direito de ter uma postura pessoal, mas nós devemos explicitá-la, nós não podemos recorrer de maneira aleatória a pedaços de textos para compor um mostrengo teórico. Isso tem acontecido com os mais variados documentos, da Carta de Atenas aos princípios de Dublin sobre o patrimônio industrial, de Winckelmann a Munhoz Vinhas, por exemplo, sem circunstanciar as vozes dos diversos autores, sem inserir essas vozes nos respectivos contextos culturais e históricos, e fazer dessa forma, isso não é abordar algo a partir de princípios teóricos e também não é ético do ponto de vista de uma deontologia profissional. E uma variante desses problemas que eu mencionei brevemente é recorrer aos referenciais teóricos para se desincumbir das próprias responsabilidades. Em vez de analisar o que as formulações problematizam e trazem de questões de modo a amplificar e auxiliar, amplificá-las e auxiliar na tomada de decisões, toma-se uma decisão qualquer e depois fala que seguiu uma determinada carta. A fundamentação teórica é um instrumento poderoso de análise que ajuda na tomada de decisões, norteia soluções de dilemas e conflitos que sempre aparecem no decorrer de uma restauração, mas não é a teoria que toma decisão, são os envolvidos com o restauro que assumem a responsabilidade pelas decisões com base na teoria. Um exemplo é pegar um princípio da carta de Veneza e trabalhar de modo desvinculado das definições e das premissas da carta. Porque um novo extrato acrescentado numa intervenção arquitetônica é distinguível, a ação seguiria a carta de Veneza. Não, nada mais longe da realidade, porque os princípios decorrem das definições da carta que exigem o respeito pelos aspectos materiais de conformação e documentais. Se a intervenção é distinguível, mas não respeita essas premissas, ela não segue a carta de Veneza. Então, precisa tomar muito cuidado com o que nós lemos e a forma como nós usamos os referenciais teóricos. E outro problema é que nós temos atualmente a tendência de ser polarizados em tudo, inclusive no que respeito à teoria. É muito comum ouvir coisas do gênero, ou você é brandiano ou antibrandiano, o que implica ser seguidor de Munoz Vinhas. Isso é reduzir o potencial de raciocínio que os referenciais teóricos podem oferecer, esse potencial teórico, você reduz isso à briga de torcida organizada, o que não interessa a ninguém. Isso não é explorar de modo construtivo e interessante os referenciais teóricos. As propostas deles não são assimiláveis, na verdade, tem vários conflitos entre si, mas será que nós não podemos usar essa base teórica para refletir sobre os desafios atuais no campo e nos colocarmos de maneira crítica em relação às propostas, problematizando suas conceituações dos dois autores? Isso não se traduz em somar, brande, mas vinhas e dividir por dois. Significa refletir criticamente e explorar justamente a tensão que existe entre as proposições dos dois autores. E é isso que tem feito, por exemplo, pessoas como a historiadora da arte da Bélgica, a Muriel Verbeck, e aqui no nosso Brasil, a Natália Vieira e a Flaviana Lira, por exemplo, da UFPE. É possível fazer isso, nós sabemos fazer isso. A Ascensione Hernandes, que eu mencionei anteriormente, na sessão de defesa de tese do Pedro Vieira, agora no dia 28 de maio, ela retomou uma preocupação que ela já tinha apresentado no Congresso em Turim no ano passado, que essa polaridade interna ao próprio campo, com esse redutivismo binário brandiano ou não brandiano, tem sido aproveitado e amplificado no processo de desqualificação do campo do restauro, dos instrumentos do campo do restauro, que vem não só de dentro do campo, mas também de fora do campo, como do mercado imobiliário, por exemplo, com propostas em ataque frontal ou velado à cultura de restauro, o que Hernandes considera também como uma tentativa, inclusive, de hegemonia geopolítica. Ela disse que nós devemos considerar a própria formulação teórica do restauro como um patrimônio, um patrimônio comum sobre o qual nós devemos refletir. E uma objeção comum é considerar que esses referenciais são eurocêntricos e são, de fato, de origem, muitos deles de origem na Europa, mas qualquer referencial teórico e os referenciais do restauro devem ser lidos e todos os ambientes culturais devem fazer uma elaboração própria desses referenciais em funções das suas especificidades, mas não é desqualificando proposições que o pensamento vai adiante. É necessário, ao contrário, fazer uma releitura aprofundada para discutir a aplicabilidade na realidade contemporânea de um dado ambiente cultural. E a preservação hoje não se volta apenas a obras de arte em senso estrito, mas dirige suas atenções também para essas obras modestas que com o tempo assumiram conotação cultural, como Aloys Riegel já preconizava no comecinho do século XX e como está na própria Carta de Veneza, as obras modestas, portadoras de mensagem espiritual do passado. Ou seja, para os bens culturais de uma maneira muito alargada. E é possível justamente utilizar um método e os princípios enunciados na Carta de Veneza ou na Teoria de Restauração do Brande, por exemplo, ampliando o seu âmbito de aplicação até mesmo para objetos produzidos industrialmente que passaram a ser reconhecidos como bens culturais. O intuito de fazer isso não é forçar uma interpretação não fundamentada do texto, desses textos, nem afirmar que um garfo é igual a um quadro, mas é justamente, eles não são a mesma coisa, mas do ponto de vista do método, da aproximação metodológica, eles são equiparados. Isso não é feito por comodismo ou para fazer com que duas coisas incompatíveis se somem, como evidenciava o Giovanni Urbani já há muito tempo, mas ele afirmava justamente que é necessário ater-se ao método e reconhecer e valorizar também o caráter documental das obras de arte e também a configuração dos demais produtos do fazer humano, transformando todo o procedimento como um processo de aprofundamento cognitivo. Amplificar, ampliar a aplicabilidade dos instrumentos teóricos existentes não tem o intuito de forçá-los a cumprir um papel ao qual não se presta, mas como um modo de interpretação daquilo que está no próprio texto, extrapolando, amplificando, tensionando. Esses instrumentos foram e são aplicados ao restauro arquitetônico. Eu vou só mencionar alguns casos, mas não vou me deter na análise deles, porque eles estão mais bem descritos nas referências que aparecem nos slides. O Carbonara, por exemplo, evidencia vários casos recentes de restauro conduzidos estritamente segundo princípios da Carta de Veneza e princípios brandianos, por exemplo, como o projeto do Francesco Scópola para o restauro do Palácio Altemps em Roma, ou o projeto da Gisela Capone com uma equipe multidisciplinar na restauração, esse ainda é o Palácio Altemps, na restauração do Tempito, em São Pietro e Montório, do Bramante, em Roma, sempre em Roma, que é algo que ele foi restaurado por equipe multidisciplinar, refletindo a partir justamente daqueles princípios do próprio campo, interno aos próprios campos e sempre refletidos criticamente, ou, por exemplo, o restauro do moderno, como o caso do Arranha-Céu da Pirelli, em Milão, com um projeto com coordenação do Pietro Petraróia, da Maria Antonieta Cripa, do Politécnico de Milão, e do próprio Carbonara, da Sapienza, um projeto conduzido a partir de premissas estritamente brandianas e carta de Veneza, o que não significa que nem brande, nem a carta, tivessem que concordar com as escolhas tomadas. a responsabilidade pela escolha projetual e pelas decisões de projeto é de quem as toma. Eu acho que isso é muito importante nós termos consciência, não é falar, é seguir brande, então brande deu a benção. Não, usar a teoria não é isso, é justamente ver naquilo que a teoria pode nos ajudar a refletir sobre os problemas que são colocados por essas obras. Então, esses casos mostram como justamente uma interpretação fundamentada dos princípios da carta ou da teoria a partir de uma mesma aproximação metodológica levam a repercussões operacionais diversas em função das especificidades de cada uma dessas obras, da sua materialidade, do seu transcurso no tempo, mas tendo sempre por base esse respeito pelas instâncias estéticas, históricas e pela materialidade como transladada no tempo. No Brasil nós também temos exemplos que podem, vários, que podem ser lidos a partir desses pressupostos, como, por exemplo, o restauro da sede do IAB em São Paulo, que depois de décadas de falta de manutenção e de uma série de problemas estruturais, teve um restauro conduzido pelo Metrópole e Arquitetos com uma aproximação crítica muito respeitosa e com resultados notáveis e em que muitas das decisões difíceis foram enfrentadas justamente articulando reflexão teórica com as experiências acumuladas na prática pelos arquitetos responsáveis, pelo Metrópole e Arquitetura. Então, e também nós temos muitos outros projetos também de interesse que podem ser lidos a partir dessas proposições teóricas, esses são os antes, que são antes e depois, né, desse projeto de restauro do IAB, e a resolução de uma série de dilemas e problemas da obra, como a estabilidade da marquise, a presença das floreiras, tudo isso foi tratado de maneira crítica, de uma maneira crítica tomando a teoria como apoio, mas não delegando a responsabilidade da tomada de decisão para a teoria. E nós temos outros exemplos nesse sentido, como a proposta da Helena Iubi, Arquitetos Associados para a Estação Ferroviária de Mairink, cujo programa foi determinado pelo edital de concurso e as questões foram articuladas no projeto em respeitando as características do bem a ser preservado e não em detrimento desse bem, o edifício da Estação é um edifício em ilha cuja proposta é uma cuidadosa ação conservativa que está em mau estado, uma ação conservativa associada à integração da estação com a cidade, criando formas de acesso, na verdade foi feita uma leitura muito importante da cidade como um todo e das formas de acesso a essa estação em ilha, criando formas de acesso inserido na ilha, um espaço aberto, multifuncional, que resolve as questões de circulação, acessibilidade e novas possibilidades de fruição do espaço. A Leninha, quando apresenta esse projeto, ela fala, mas o que eu fiz foi uma escada e é verdade, ela abriu, abriu um espaço, abriu uma praça na ilha da estação, na plataforma da estação, resolvendo o problema da acessibilidade e ao mesmo tempo sendo extremamente respeitosa com o edifício em si. E muito característico desses exemplos é o respeito pelas obras como estratificadas no tempo, a leitura atenta das suas características, da inserção na paisagem, articuladas em projetos que respeitam o que lá está e oferecem direcionamentos para o futuro. São propostas que se valem concomitantemente da reflexão crítica e da experiência em projeto. Os autores não recorrem à Carta de Veneza para se eximir de suas próprias responsabilidades e delegá-las a outro. Eles usam o conhecimento sobre arquitetura e sobre patrimônio como forma de aproximação crítica ao problema. Isso não significa que a Carta ou o Grande devam ou não aprovar a solução adotada. Como eu mencionei, a responsabilidade pelas decisões é de quem as toma. Não são as formulações teóricas que tomam as decisões, mas elas podem ser de grande utilidade para ajudar na tomada de decisões desde que lidas com rigor. Isso não significa que todos devam se alinhar a essas posturas, no caso que eu mencionei a Carta de Veneza, nem que seja um exercício simples, mas mostra que se os preceitos teóricos forem analisados de forma conscienciosa, eles podem oferecer contribuições válidas para enfrentar os desafios que as restaurações sempre colocam. O outro tema que eu vou mencionar, que também é um tema enorme, são o restauro e as noções culturais do tempo. Vocês podem ver que eu estou pontuando algumas questões e algumas questões que têm emergido com muita frequência nas minhas pesquisas ultimamente. E esse também é um tema extremamente complexo e que está ligado a um problema, a outro problema também enorme no campo, que é a noção de autenticidade. O Rígion, no início do século XX, ele explicitou de maneira clara a distinção entre monumentos e monumentos históricos, que é algo também muito trabalhado pela Françoise Chouet. Monumentos, no sentido etimológico da palavra, devem ser entendidos como elementos de rememoração, artefatos, instrumentos da memória, feitos para celebrar fatos, datas, pessoas, ritos, e são uma constante cultural. Eles aparecem nos mais diversos grupos humanos ao longo da história. E os monumentos não podem ser simplesmente assimilados aos monumentos históricos, que são uma construção europeia, amplificada a partir do Renascimento, com raízes na consciência de ruptura entre passado e presente. E esses monumentos históricos, nessa noção, é voltada a bens, fossem eles, em sua origem, monumentos ou não, mas são voltadas a bens que, com o tempo, adquiriram significação cultural, entendidos dentro dessas culturas com noção de linearidade do tempo. A Chouet mostra, também, outro dado importante, que desde o início do século XVII, os dicionários franceses apontam para uma mudança semântica em que o significado memorial de monumento começa a se apagar em benefício do caráter de grandioso. Riegel recupera o sentido etimológico e enfatiza que a noção de monumento histórico não deve ser associada a obras grandiosas de valor artístico, histórico, preconcepcional, mas se volta a qualquer testemunho do fazer humano com certa antiguidade que tem significação cultural. É essa visão alargada que está na Carta de Veneza. A percepção dos monumentos históricos e da autenticidade como proposta na Carta deve ser pautada no respeito pela obra em seus aspectos de conformação, documentais e materiais como transformados pelo tempo. Essa é uma construção cultural amadurecida ao longo de séculos e tem relações com um tipo de percepção cultural do tempo. Um tempo, uma visão linear do tempo de origem judaico-cristã diversa da noção de circularidade do tempo. Como bem coloca o Jacques Legoff, os monumentos históricos são associados a essa visão do tempo e por isso não ocorrem em todas as culturas. E o restauro é voltado para monumentos históricos. esse tema da percepção cultural do tempo é relevante também porque ele tem repercussão no papel que a materialidade desempenha nas obras. Enquanto nas culturas com percepção circular do tempo a ênfase está nos aspectos cíclicos e daí o interesse em artefatos que são refeitos ritualmente, a percepção cultural de um tempo linear está ancorada na noção de ruptura entre passado e presente e a ênfase está na sucessão temporal que traz consigo permanências através da materialidade da obra. E essa linearidade do tempo deve ser entendida como a noção de um tempo que não volta atrás mas não como uma percepção achatada de mera sucessão cronológica. Mesmo em culturas com noção de linearidade o tempo é percebido e explorado de distintos modos na linguística na filosofia na psicologia e também na história e na história da arte como no caso do Didi Uberman por exemplo também para a física o tempo adquiriu múltiplas facetas desde as proposições do Einstein deixando de ser entendido como uma constante e de ser meramente sequencial que é o que sugere a nossa percepção cotidiana. O tempo como mostra o Rovelli o Carlo Rovelli que é a ordem do tempo deve ser entendido nas suas múltiplas complexidades não existe um presente comum a todo o universo e mesmo localmente o tempo flui em velocidades diferentes dependendo de onde se está e da velocidade de deslocamento flui em ritmos diversos apesar de como mostra o mesmo Rovelli na nossa perspectiva específica a percepção é a de uniformidade e a noção de um monumento histórico é associada a essa visão de linearidade do tempo de um tempo que não pode ser revivido nem revertido e por isso esse respeito pela materialidade que carrega consigo o trasladar da história esse tipo de visão predomina mas não é a única em países ocidentais e não se limita ao ocidente exemplo é no próprio Japão em que há diferentes percepções de tempo e sua relação com a matéria entre budismo e xintoísmo por exemplo nas discussões do congresso de Nara de 94 sobre autenticidade foram feitos muitos esforços mais do que legítimos e tardios para reconhecer devidamente incluir na lista do patrimônio mundial artefatos que não atendiam aos critérios de autenticidade que estavam em vigor para a lista do patrimônio mundial e não atendiam a esses critérios porque muitos bens não eram monumentos históricos mas eram importantíssimos monumentos e deveriam estar na lista e devem ser devidamente valorizados e daí as numerosas vezes por exemplo que a reconstrução periódica dos templos xinto de Izi foram debatidas naquele encontro Xoé exprimiu com clareza essa característica de monumento dos templos de Izi e não de monumento histórico e sua legítima postulação ao patrimônio mundial pois a sua destruição e reconstrução periódica são necessárias como atos de purificação do local sobre o qual foram edificados e da matéria de que são feitos é um ato fundado sobre uma tradição religiosa cultural da mais alta importância mas é necessário que nas discussões sobre o patrimônio cultural se diferenciem a reconstrução de um monumento histórico que do ponto de vista da disciplina é um falso da reconstrução ritual de um monumento em comunidades que tem uma percepção de circularidade do tempo ato fundamentado que deve ser reconhecido como sendo do maior interesse existe uma diferença enorme entre reconhecer de modo merecido e legítimo as distintas formas das culturas se relacionarem com o tempo e portanto também com a matéria de uma frouxidão teórica e metodológica que assimila tudo e constrói justificativas cômodas alternando-se aleatoriamente entre elas segundo as conveniências do momento uma visão do tempo não invalida a outra mas elas não são intercambiáveis aleatoriamente por ser um fator ligado a raízes culturais profundas mas nas culturas que tem percepção de linearidade do tempo no campo do restauro são admitidas exceções? Sim na própria conferência introdutória da carta de Veneza o Roberto Pani que foi quem fez a conferência introdutória justamente ele evocou o caso de Varsóvia ele reafirmou as exigências culturais e a necessidade de respeito pelas instâncias estética e histórica mas enfatiza que excepcionalmente outros fatores podem sobrepujar-se a essas instâncias como no caso de Varsóvia levando em conta âmbitos socioculturais amplos Pani admite em casos excepcionais que o restauro entendido como ato crítico que deve respeitar o documento histórico como transformado no tempo pode ceder lugar a outros parâmetros mas isso não autoriza reconstruções indiscriminadas porque obras desabaram ou porque desapareceram de modo traumático essa é a fala do Pani na conferência introdutória que está disponível inclusive no site do ICOMOS e essa é Varsóvia reconstruída e para ver que isso que o próprio Pani não é aleatoriamente que ele faz essas colocações nem porque houve trauma em vários textos ele vai se colocar a respeito da igreja de Santa Clara da Anápolis na qual ele via para a qual mesmo com bombardeio incêndio e trauma de guerra o próprio Pani preconiza o respeito pelas instâncias estética e histórica ao fazer a análise da igreja ele examina o organismo como um todo em suas diversas fases inclusive aquelas devidas a restauro os precedentes a questão que ele coloca é como tornar esse conjunto legível do ponto de vista estético de modo a deixar transparecer as estratificações cujas relações foram violentamente alteradas pela guerra e fazer com que essa obra seja simultaneamente antiga e moderna então as exceções a esse tipo de abordagem que respeita o documento histórico como transformado pelo tempo como entendidas pelo Pani são voltadas a casos em que a entidade do dano é tamanha que a recomposição se torna justificável como um modo de ajudar comunidades a recompor sua vida psicossocial depois de traumas devastadores e esse transladar da matéria e das marcas do tempo nos edifícios tem uma longa tradição em culturas com apreensão linear do tempo e podem ser vistas nas vozes dos mais variados autores literatos artistas ao longo da história e no campo específico do restauro por exemplo o Ruskin ou o Quatremer de Cancy para nos atermos apenas ao campo específico da preservação e é algo que tem uma relação muito grande com o problema da preservação da pátina essa sensibilidade que o Quatremer de Cancy mostra não é de modo algum apenas uma ilusão de espírito existe uma verdade nessa aproximação meus olhos veem aquilo que foi visto por Péricles por Platão por César Horácio e Virgílio passaram de fronte a essas colunas que admiram admiramos neles essa predileção da sorte que os salvou da mão do tempo eles nos parecem privilegiados justamente pelo aspecto devetustês que esses edifícios carregam consigo e essa sensibilidade esse modo de raciocínio também está presente em um autor como por exemplo Marco Ermentini que vai falar do estado de fragilidade e degradação com o transcorrer do tempo torna os nossos monumentos verdadeiros testemunhos feridos do nosso passado trata-se portanto de saber aceitar o tempo que é talvez o verdadeiro elemento da vida assim os edifícios do passado constituem os verdadeiros testemunhos materiais da nossa história com suas alterações modificações e estratificações isso ressoa nos dias de hoje na voz dos mais variados autores mas essa tensão a materialidade transformada pelo tempo por favor não confunda não significa deixar de enfrentar patologias e sujidades sujeira deve ser limpa e pátina não é sujeira nem patologia pátina é também um conceito crítico e ela não pode ser confundida com patologia a carta de veneza justamente tem essa grande largueza nos enunciados para permitir que eles continuem a ser interpretados mesmo com a ampliação ainda maior recente daquilo que passou a ser considerado monumento histórico conservar essas obras e seus aspectos materiais de conformação e documentais não significa que outros fatores devam ser ignorados mas significa que as questões ético-culturais que motivaram a preservação devem ser as norteadoras para a solução de conflitos e embates que sempre existiram e sempre existirão no modo de enfrentar os monumentos históricos mas o que torna necessário indagar como os múltiplos fatores as formas de recepção pela comunidade as atribuições de sentido aspectos simbólicos como tudo isso está consubstanciado na matéria e na conformação da obra como transformada pelo tempo é tensionar a materialidade da obra a partir desses múltiplos olhares e é importante não recair em simplificações na forma de ligar na forma como as diversas culturas ou grupos sociais apreendem o tempo e portanto suas distintas formas de relação com a materialidade é necessário entender o tempo o tempo do restauro que das culturas com percepção de linearidade ao qual o restauro está ligado e da consciência de cisão entre passado e presente em suas complexidades e que justamente o presente carrega consigo o passado e o futuro como colocado de uma maneira muito profunda pelo Agostinho o ator que também é muito tratado no campo da preservação o presente das coisas presentes o presente das coisas passadas o presente das coisas presentes e o presente das coisas futuras pois os três estão de alguma maneira na alma e não os vejo em outro lugar o presente das coisas passadas é a memória o presente das coisas presentes é o olhar o presente das coisas futuras é a expectativa então vejam que isso está essa percepção da materialidade que carrega consigo o tempo em que o presente não é um presente achatado num átimo é um presente que se estende e que abarca o passado e que projeta o futuro esse é o presente esse é o tempo do restauro que é feito no presente e por isso que o restauro no restauro não se volta ao passado o bem está numa situação ele é transformado no presente para o presente respeitando a sua trajetória no tempo e mantendo o futuro no horizonte das reflexões o presente das coisas futuras e aqui eu também não resisto de fazer uma observação que o próprio Rovelli o Carlo Rovelli ele afirma que a viagem é um futuro é uma possibilidade real que depende apenas de financiamentos de meios técnicos que nós ainda não temos para efetivar mas nós sabemos toda a parte científica já a volta ao passado se não é impossível é altamente improvável pois seria necessário vencer a entropia da flecha do tempo então também pensando até em termos físicos pensando em Einstein em voltar ao passado não é muito uma possibilidade nem do ponto de vista físico e outras outras problemas que eu vou pontuar nessa fala de hoje são algumas questões de método e o papel dos arquitetos no meio disso tudo então as questões relacionadas ao restauro e arqueologia industrial estiveram e estão baseadas na percepção de que são temas que envolvem necessariamente conhecimentos de diversas disciplinas na arqueologia industrial e assim aí falando de estudos mais particulares nas últimas três décadas houve um aumento muito grande de escritos de número de escritos com uma proporção considerável de descrição de casos de estudo isso em si não é problemático porque a divulgação do conhecimento sobre edifícios ou complexos específicos é da maior importância mas alguns temas são raramente tratados nesses textos estudos como por exemplo critérios de intervenção ou por exemplo que mesmo com o aumento do número de estudos não está ocorrendo numa medida equivalente uma reflexão sobre conceitos e análise interdisciplinares que levem a uma abordagem sistêmica aprofundada e a um conhecimento mais abrangente do próprio processo de industrialização são raros os verdadeiros estudos multi interdisciplinares para identificar bens de interesse para a preservação para a compreensão do processo de industrialização para fundamentar projetos de intervenção na realidade essas tão decantadas multi inter transdisciplinaridades não aparecem com frequência na produção científica e o que se vê na verdade é uma monodisciplinaridade sucessiva e sem articulação daí a importância de retomar questões de método para fomentar essa articulação e isso em todos os campos no Brasil uma grande exceção a esse problema de um campo pulverizado são os trabalhos por exemplo do grupo memória ferroviária coordenado pelo Eduardo Romero que parte de experimentações metodológicas que são revistas em função dos resultados com abordagens distintas sobre o mesmo objeto com uma complementando e se articulando com a outra oferecendo miradas informações diversas com possibilidade de enriquecimento recíproco em função de objetivos comuns e como o próprio Eduardo Romero expõe o método não está dado aliás em nenhuma área é sempre um processo de construção crítica que deve ser arduamente trabalhado e esse caminho precisa ser trilhado ainda mais em tempo em que as disciplinas tendem a uma especialização são exacerbadas com rumos cada vez mais autônomos não havendo tentativas sistemáticas de estabelecer pontes nem de elaborar sínteses abrangentes isso ocorre algumas décadas e o diálogo entre as competências tem se tornado complexo a começar pelo próprio vocabulário que se especializa e o significado que uma palavra assume num campo muitas vezes é muito diverso do significado que a mesma palavra tem um outro campo próximo além de variar entre ambientes culturais existe a necessidade por isso de dedicar tempo para entender os alicerces epistemológicos de outros campos e conceitos associados a determinadas palavras para poder estabelecer uma base comum de diálogo que favoreça o intercâmbio vamos ao exemplo do Salvatore Settes que com a sua formação em arqueologia e história da arte desenvolveu um percurso profissional e intelectual de grande envergadura a partir das suas bases e da interlocução com profissionais de áreas como direito e sociologia ele tem lançado luzes muito relevantes sobre temas como gestão e legislação relacionada à proteção de bens culturais e da paisagem e também sobre arquitetura em suas interfaces com a cidade e o direito civil e o todo mobilizado em prol daquilo que está muito em desuso ultimamente que é o bem comum o interesse coletivo o Settes explicita as dificuldades de diálogos entre as disciplinas ao trabalhar com a paisagem por exemplo que deve ser enfrentada do ponto de vista ambiental estético histórico artístico jurídico antropológico etc ele lembra que nenhum profissional tem sozinho todas as competências necessárias para enfrentar o tema que deve receber visadas distintas mas convergentes cada disciplina acabou por conformar um próprio campo cognitivo em função de interesses profissionais específicos e por isso a paisagem para os arquitetos é tão diversa da paisagem dos arqueólogos por exemplo mas ele mostra como cada disciplina acaba entrincheirada em si mesma como uma fortaleza que busca ser autossuficiente por outro lado quem percebe os limites desse tipo de aproximação desse entrecheiramento acaba trilhando o caminho da sucessão de discursos disciplinares distantes a voz do agrônomo sucede-se a do arqueólogo do jurista e assim por diante compondo um dissonante coro com vozes díspitares como ele mesmo afirma nesse livro Arquitetura e Democracia sua proposta em vez de continuar esse diálogo de loucos construir uma outra via partindo da própria competência disciplinar estender experimentalmente olhar a outras abordagens a outras linguagens e disciplinas buscar um olhar mais geral uma visão unificante com consciência de que será aproximativa imperfeita ou seja lançar pontes e dar a cara a tapa que é pouca gente que tem coragem de fazer isso as estratégias do Romero e do Sete são diferentes entre si ambas são válidas e dão ótimos resultados não são excludentes mutuamente excludentes e são importantes importantíssimas para aprofundar as discussões o Morin o Edgar Morin fazer um exercício autocrítico sobre sua obra em vários volumes sobre o método ele retoma a ideia do Nietzsche de que os métodos aqueles que verdadeiramente foram usados vem ao final ele relembra que a etimologia de método significa de modo simplificado a busca de um caminho ele mostra que é necessário andar longamente com dificuldade para conceber modos de pensamento capazes de tratar de complexidades confrontando erros factuais e o dogmatismo superando o pensamento pontual e parcial e ele fala que devem ser combatidos os erros do pensamento binário que enxerga apenas ou ou e não é capaz de conjugar e e do pensamento linear incapaz de recursividade do pensamento redutor incapaz de lidar com complexidades ele fala que essas são ameaças que pesam contra o esforço do conhecimento e que não podem ser enfrentadas com procedimentos simplificados que sigam passo a passo de manual esse processo de aprofundamento do conhecimento é complexo exige tempo exige tempo para que cada profissional estude as motivações referenciais e método dos outros campos o profissional não deve mudar o próprio lugar de interlocução mas base para estabelecer o diálogo isso exige tempo de estudo individual associado a discussões coletivas mas infelizmente na realidade atual da produção acadêmica que é medida principalmente a partir de parâmetros quantitativos em que os supostos parâmetros qualitativos também são derivados de métricas que nem sempre dizem respeito à qualidade esse tempo de maturação e erro pode ser muito mal compreendido tanto na produção de um pesquisador quanto na de uma equipe e esse problema também se estende aos próprios meios de financiamento então além de reiterar a necessidade de diálogos disciplinares é importante também algo que pode parecer contraditório enfatizar a pertinência e o lugar das diversas disciplinas envolvidas com suas respectivas bases epistemológicas não se propõe que um arquiteto deva fazer a vez de um químico que por sua vez atue como antropólogo e assim por diante é a partir de seus próprios referenciais que cada área se abre para o diálogo com as outras caso contrário o resultado não é o alargamento mas a dissolução do conhecimento e caindo em frustradão teórica e metodológica quando o Carbonara fala de um círculo virtuoso história desenho levantamento restauro ele não está propondo uma hierarquia ou afirmando por exemplo que a história cabe uma função operacionalizada para o restauro o que ele quer mostrar é que justamente os campos não ficam estanques se a história construção de um presente não é totalizante mas depende das questões mobilizadas a história mobilizada pelo restauro não deixa de ser história mas é tensionada em função das questões que são colocadas pelo problema específico e por sua vez com os dados oferecidos pelo levantamento pelo projeto e obra de restauração as coisas se tensionam e a própria história se beneficiam porque muitas questões historiográficas podem ser esclarecidas pelo corpo da obra no Brasil os temas de preservação estiveram por muitas décadas dominados por arquitetos quando num projeto de restauro era exigido articular conhecimento da história isso vinha como um apêndice as decisões já estavam tomadas e os estudos históricos eram anexados sem impacto na discussão do partido por isso é compreensível que exista também uma resistência em relação aos arquitetos nos dias de hoje entre esses e outros motivos uma resistência que é importante para um equilíbrio de visão mas é preciso ter cuidado para não recair no extremo oposto que é o descuir arquitetos de diversas etapas e chamá-los para fazer o projeto a forma de ler o espaço do arquiteto é diferente da do historiador que por sua vez é diferente do sociólogo do antropólogo etc o que não significa que uma seja melhor que a outra elas são diversas e oferecem contribuições distintas e por isso elas devem ser articuladas com uma finalidade em comum e esses processos que envolvem várias disciplinas no reconhecimento do que é o bem cultural na escolha de um uso socialmente pertinente por exemplo ela tem que se defrontar também com as características do bem ou conjunto de bens lidas a partir das várias disciplinas como história social econômica da arquitetura da engenharia das técnicas da arte além de design engenharia química física biologia etc são características no corpo da obra que devem se transformar em proposta projetual que é uma atribuição do arquiteto e o projeto de restauro de arquitetura de restauro arquitetônico não se faz pela soma de questões trazidas pelas disciplinas envolvidas na verdade essas questões devem confluir e ser transformadas num projeto que enfrente o organismo e esses problemas em sua interesa e que ofereça uma resposta prospectiva que se articula contra a existência sem negá-la obliterá-la imitá-la e propondo uma renovada e respeitosa sintaxe como exemplo de projetos fundamentados de restauro fundamentado restauro arquitetônico é bem interessante se vocês tiverem interesse seguir os resultados do prêmio Domus de Restauro que foi criado em 2010 cuja ênfase está justamente nessa relação propositiva entre restauro e projeto respeitoso a arquitetura é uma linguagem e os projetos devem saber ler o espaço estratificado e desenvolver uma proposta para responder aos problemas colocados e esses projetos premiados mostram justamente as diversas possibilidades de resposta aos problemas colocados para o restauro na atualidade tanto para obras modestas quanto para grandiosas para bens isolados ou para complexos na escala urbana e esses atos de intervir em monumentos históricos vejam bem estou reiterando históricos de modo fundamentado o restauro tem metodologia princípios teóricos e procedimentos próprios ao campo que resultam de uma reflexão sobre os motivos pelos quais preservamos e de experimentações ao longo de muitos séculos do ponto de vista metodológico não há insuficiência do restauro como proposto pela carta de Veneza por exemplo mas há outras visões no restauro um mesmo problema pode ter distintas soluções porque nunca existe uma única solução aceita de modo universal e atemporal mas várias possíveis soluções de pertinência relativa e essa diversidade porém não implica que qualquer ação feita num bem cultural seja a preservação de fato a verdadeira preservação deve ser justificado justificável e justificada do ponto de vista das razões que deram a preservar como ato ético-cultural e vejam e uma coisa que é importante lembrar também que esse processo de aproximação quer dizer essas experiências bem sucedidas e essas premissas culturais éticas e científicas dão conta de problemas como por exemplo do uso e eficiência e são viáveis do ponto de vista econômico e podem e devem ser articuladas a diferentes formas de apreensão dos bens culturais e isso ajuda a circunscrever os objetivos da ação e repercute na escolha dos métodos para intervir mesmo para que a intervenção não seja arbitrária mesmo mesmo devendo ser sempre problematizada e o restauro como entendido no campo ele é economicamente viável mas seu objetivo não é o lucro máximo o restauro que é integrado à vida socioeconômica cultural e política contemporânea deve trabalhar de modo a atender às demandas contemporâneas mas tendo por premissa o respeito pela obra que foi protegida por razões culturais ética e científica as questões socioculturais econômicas políticas envolvidas não são desprezadas mas são as razões que levam a preservar as norteadoras para mediar tensões e conflitos o restauro entendido como ato de cultura que é pautado no respeito pelos aspectos documentais materiais de conformação da obra ajuda é mediado pelos vários campos do saber e as colocações trazidas pelos vários âmbitos é que ajuda a tensionar as propostas do campo da restauração e ampliar os horizontes de aplicação do restauro sujeito constantemente a revisões críticas em função daquilo que é reconhecido como de interesse coletivo é justamente na tensão entre as propostas construídas no campo e aquilo que a preservação exige na contemporaneidade que estão as soluções que devemos buscar e justamente e isso nunca e é muito importante ter consciência disso que isso nunca vai ser uma média apaziguada você não vai somar tudo e fazer uma média e vai ficar tudo bem a tensão vai sempre existir mas as formulações teóricas do restauro elas devem ser consideradas justamente porque elas dão muito instrumentos e aquilo que enfatizava que enfatiza Sensione Hernandes esse patrimônio sobre o qual nós devemos refletir uma postura reflexiva e um exercício crítico constante também para evitar cair numa dimensão mítica e autorreferencial lembrando que preservar não é congelar é processo que implica necessariamente transformações transformações que se valem das experiências passadas relidas criticamente isso diz respeito também aos referenciais teóricos os referenciais teóricos eles estão aí para nos instigarem para serem provocados o tempo todo os bens culturais justamente eles desancoram os indivíduos e os grupos sociais no tempo e no espaço é preciso refletir sobre as matrizes culturais de percepção do tempo que originaram essas distintas relações com materialidade e não simplesmente e aleatoriamente alternar de uma para outra eu tenho insistido muito nisso tratar os bens culturais de forma imprudente resulta em deformação de bens que são portadores do conhecimento e suportes da memória coletiva e isso pode gerar problemas tanto para indivíduos como para coletividade por serem portadores do conhecimento e suporte de aspectos memoriais e simbólicos os bens culturais permitem uma apreensão mais alargada do presente e permitem projetar o futuro de maneira mais informada ao sermos levianos com o passado nós estamos comprometendo o nosso presente e também a construção do futuro e por enquanto é isso obrigada vou interromper o compartilhamento isso professora Beatriz nós agradecemos muito a brilhante palestra saulo inaugural que para todos nós professores também aqui acompanhando sua fala aprendemos muito é uma alegria tê-la aqui muito obrigada e certamente para os nossos para os nossos discentes ingressando aqui no nosso mestrado profissional foi foi um momento muito rico muito valoroso muito obrigada a sua fala eu disse antes sempre inspiradora trouxe aqui como uma professora que estrutura bem o seu pensamento claro para os seus interlocutores aqui três pontos e me chamou atenção muito esse aspecto da objetividade nas humanidades que faz com que a gente reconheça esse valor de uma discussão que parte de um debate da teoria e acho que também não exclui a poesia a possibilidade dessa aproximação também como humanidade poética eu acho que na verdade nós estamos num momento bastante importante para a teoria em todos os aspectos da discussão do projeto reconhecendo que também essa teoria na relação com as teorias da arte enfim para fazer essa ponte mas que em todos os campos do projeto especialmente a partir de debates pós-críticos um tanto pragmáticos algumas vezes se tornam um pouco em xeque ou ficam um pouco em xeque ou num questionamento nós como professores de teoria certamente reconhecemos o grande valor que a área de teoria tem para esses debates do projeto assim como o próprio projeto de restauro que é nesse desenvolvimento aqui o recorte da nossa conversa não como apenas um projeto de restauro como se fosse uma replicação pelo contrário o projeto de restauro é projetivo ele é intencional interpretativo crítico e fruto desse dessa reflexão a partir do conhecimento da singularidade da situação como você colocou e dessa desse passar talvez um passar entre também complexo interdisciplinar e construindo a própria experimentação não somente metodológica mas também uma experimentação desse pensamento sobre esse campo mas partindo dessa teoria e dessas interlocuções então é justamente nessa convergência a oportunidade desse pensar então não renunciar a esse pensar eu acho que é isso muito importante hoje então a relação teoria e prática ela é algo que faz parte da própria criação do próprio projeto em arquitetura isso isso é algo que assim acredito que em todos os campos do projeto a gente a gente deve assim reafirmar e a sua fala para mim foi muito significativa não só como professora de história da arquitetura também quando se fala desse presente estendido desse restauro que é presente e da importância da história não só para reconhecermos nessas singularidades os valores desse patrimônio mas também da história como a fonte para que a gente possa pensar o projeto e pensar essas intervenções então queria agradecer muitíssimo aqui a sua fala e agora vou passar porque afinal é para os estudantes que a gente está aqui passar a eles as perguntas temos aqui duas perguntas uma da própria sala do Zoom e eu vou abrir o microfone então para a Luciana poder então dirigir a pergunta a professora Beatriz Luciana Olá professora estou até um pouco nervosa de fazer a pergunta queria começar agradecendo primeiro dizendo que a senhora era uma grande referência para mim não vou me alongar nisso se você é objetiva em 2004 a senhora publicou um artigo intitulado o tratamento das superfícies arquitetônicas como problema teórico da restauração esse artigo foi uma grande referência para mim eu sou aluna de doutorado sou orientada pela professora Rosina Trevisan e eu estudo justamente as cores uma relação das cores com a imagem urbana eu queria saber se a senhora acredita nesses 16 anos decorridos se houve um avanço no debate teórico eu às vezes imagino que sim mas quando eu vejo as intervenções e vejo os sítios cada vez mais homogêneos do ponto de vista cromático ou a questão da infantilização da imagem como a senhora pontua eu fico me questionando inclusive procurando referências brasileiras além da senhora então eu queria saber como a senhora visualiza o panorama desse debate no Brasil Obrigada pela pergunta é um texto que realmente é um texto que eu tive um prazer muito grande em escrever porque é uma questão que me perturba que também do ponto de vista teórico-prático é uma questão que me cutuca há muito tempo essa questão do tratamento de superfícies e das superfícies arquitetônicas porque é claro que a arquitetura não se resume a superfícies mas é a partir das superfícies e da forma como elas conformam o espaço arquitetônico arquitetônico urbano que nós aprendemos a arquitetura então é a partir dela que nós temos a maior parte dos dados e eu acho que continua sendo um problema muito grande e também muito maltratado a questão das superfícies eu realmente em relação àquele começo dos anos 2000 com muitas coisas sendo feitas e muitas coisas sendo discutidas eu não vejo avanços significativos do ponto de vista da discussão teórica e na atuação prática eu acho que pelo contrário eu acho que a teoria em relação a esses casos tem sido deixada cada vez mais de lado e cada vez mais nós temos partido para atuações que buscam justamente o espetáculo na verdade embalado embalagem de marketing e tanto faz tanto faz o que significam aquelas estruturas o que elas estão aquelas superfícies o que elas estão trazendo onde nós temos algum avanço nos dias de hoje são nos métodos de diagnóstico e de análise que como toda parte digital informática tecnológica tem evoluído passos muito largos justamente os dados que nós conseguimos ter hoje de superfícies arquitetônicas são muito mais numerosos do que por exemplo a partir de escaneamentos lasers 3D e análises destrutivas e não destrutivas são muito mais numerosos do que nós conseguimos ter em 2004 ou mais numerosos porque antes eram caros demais para ser obtidos nessa quantidade e hoje em dia algo que está se tornando mais acessível o que não significa que eles estejam sendo bem tratados os dados então eu acho que infelizmente eu acho que faltam trabalhos como o seu por favor continue continue firme Luciana nessas pesquisas e nesse caminho porque faltam trabalhos consistentes faltam pessoas interessadas e sensibilizadas em relação a esses temas Obrigada professora eu continuarei aqui Beatriz a Mariana de Souza aqui no nosso chat ela está sem microfone eu vou ler a pergunta dela para você gostaria de saber como a senhora imagina a melhor condução ética do arquiteto frente ao projeto de restauração uma vez que é uma atribuição profissional exclusiva frente ao conselho de arquitetura mas frente a situação desigual do ensino da graduação nas escolas de arquitetura no Brasil é considerada hoje por especialistas uma atividade que deveria estar condicionada a pós-graduação muitas questões eu acho que uma primeira uma primeira coisa todas elas muito importantes eu acho que uma primeira coisa Mariana é que assim um pensa a atribuição do projeto arquitetônico de restauro a responsabilidade do arquiteto mas o restauro como um todo necessita mobilizar vários campos profissionais e o arquiteto precisa ter consciência disso mesmo que muitas vezes não tenha condições de fazer isso ele precisa ter consciência disso que é uma coisa que mobiliza também conhecimentos o conhecimento para o projeto a feitura do projeto é do arquiteto mas ele tem que mobilizar conhecimentos e dados vindo de muitas áreas que sozinho o arquiteto não tem condições assim como tem sempre os projetos chamados complementares mas que são sempre projetos articulados estruturais elétrica hidráulica o restauro exige também um monte de conhecimento articulado mesmo a autoria do projeto arquitetônica sendo do arquiteto essa resposta projetual que dá unidade ao todo então e aí eu faço coro com o carbonara não estou falando nenhuma novidade para ser um bom arquiteto restaurador precisa ser um bom arquiteto precisa ter uma sólida formação em arquitetura claro que alguns conhecimentos específicos sobre o restauro podem ser introduzidos mais tarde na fundação na formação do arquiteto na experiência numa pós-graduação mas existem coisas e principalmente uma sensibilização que deve ser feita na graduação senão perderemos essa pessoa para sempre porque para fazer um projeto de arquitetura em bem tombado não é exigida uma especialização de restauro só em alguns concursos específicos etc mas legalmente não então assim e para sensibilizar o arquiteto quanto antes melhor e eu acho que ele mesmo Marco Ementini que eu citei na minha palestra ele tem um livro chamado O Restauro Tímido e aconselha muitos arquitetos a tomarem timidina o antídoto muitas vezes a um ego desmesurado de arquitetos tomar uma timidina e entender que o problema não é só o ego dele isso diz respeito é um problema mais amplo para a sociedade então essa formação do arquiteto e essa sensibilização em relação a sua responsabilidade perante a sociedade como um todo é uma coisa que tem que começar desde a graduação e eu acho que apesar da situação desigual do ensino da graduação no país nós sabemos que estão todos enfrentando problemas de natureza variada uma proliferação de cursos de arquitetura muito grande e muitas vezes não se sabe exatamente se o intuito é buscar uma consistência mas é muito importante essa conscientização e desde as bases quanto antes melhor da responsabilidade social envolvida das questões complexas envolvidas da necessidade de trabalhar de maneira articulada e ouvir os outros isso é muito muito importante Beatriz agora lá lá do Youtube nosso querido professor Gustavo Rocha Peixoto diz linda palestra muito obrigado Beatriz agora ele comenta o que está em jogo como ideia de fundo é a necessária erudição envolvida nas ações de projeto te pergunto te pergunto se muitas das nossas dificuldades de comunicação interna ao campo da preservação não está em tomar princípios entre aspas teóricos por entre aspas preceitos como se fossem normas legais é Gustavo obrigada obrigada pelo seu interesse pela pela minha fala né assim na verdade um prazer aqui todos e agradeço muitíssima atenção de todos ao longo dessa dessa fala eu acho que que nós temos um realmente nós temos um problema eu acho que um problema de compreensão que está em várias em várias esferas eu acho que nós essa tendência a sermos binários em relação a tudo eu acho que tem também a ver com uma tendência generalizada de preguiça de pensar porque um pensamento complexo dá trabalho e gasta energia e as pessoas estão cada vez mais buscando soluções fáceis imediatas então tomar princípios que exigem a reflexão sobre os problemas por um preceito que vira uma checklist né é distinguível então é carta de Veneza é reversível sem pensar que existe uma definição por trás e existe uma série de problemas que mobilizam e que mesmo esses princípios estão tensionados o tempo todo é quer dizer eu acho que existe essa confusão realmente que as pessoas mas porque no meu entender eu acho que as pessoas estão buscando cada vez mais soluções fáceis e cômodas é um pouco também em relação ao critério de autenticidade da Unesco que muitas vezes são trabalhados quase que se pudesse autenticidade de forma imaterial x de um lado autenticidade de espírito não dá para trabalhar essas questões culturais complexas num sistema sim não binário e infelizmente eu acho que nós estamos lamentavelmente tendendo a isso em vários âmbitos inclusive na arquitetura e portanto por conseguinte também no restauro arquitetônico é isso eu quase incluí uma coisa da sua pergunta na minha da sua resposta na minha pergunta ia ser uma coisa um pouco mais provocadora eu deixei deixei de fora mas eu ia dizer é falta de capacidade ou é preguiça eu acho que tem dos dois eu acho que tem muito de preguiça e por causa da preguiça também uma falta de capacidade mas linda palestra muito obrigado obrigada Gustavo bom ver você Gustavo tenho que te pedir desculpas aqui de público eu achei que a pergunta tinha havido no YouTube senão obviamente tinha passado aqui a palavra para você mesmo fazer mil perdões ótimo eu formulei ela para você fazer perguntas no meu celular agora Beatriz eu vou juntar duas perguntas dos nossos recém-ingressos aqui da turma de 2020 para você bem-vindos então aqui o Elias o Elias vou juntar aqui a pergunta do Elias ele pergunta professora Beatriz é visível em algumas intervenções que o pensamento teórico de Viole e Leduc ainda é aplicado no caso um restauro estilístico idealizando formas do passado no seu entendimento porque esse pensamento ainda encontra adeptos aí vou juntar com a outra pergunta aqui da Daiane Caputo professora Beatriz nós alunos estamos ingressando agora no mestrado em patrimônio 2020 estamos lendo os livros que a senhora traduziu sobre de saber se pode-se afirmar que há ela botou entre aspas evolução no pensamento desses diferentes pensadores ao longo da história da restauração muito bem Elias e Daiane vai duas questões duas bataturas eu juntei porque acho que as duas estão no mesmo contexto são muito boas e muito difíceis realmente assim essa essa prevalência digamos ou essa permanência de uma visão do Violet-Ledic no âmbito da restauração eu acho que tem a ver nem tanto com o próprio Violet-Ledic mas como com aquilo que ele acolheu digamos no século XIX que continua a algo que ressoa em muitas pessoas nos dias de hoje porque restaurar aí nós voltamos a outros problemas de vocabulário no campo restaurar no sentido comum da palavra o sentido comum da palavra restauro é voltar a um estado precedente a um estado anterior mas o sentido que a palavra assumiu no campo restauração foi se modificando ao longo do tempo muito muito também como uma crítica em relação àqueles restauros que muitos restauros que foram feitos no século XIX que justamente voltavam um estado original idealizado uma história pasteurizada expurgada das suas complexidades e houve uma crítica naquele próprio momento então o sentido que a palavra restauração assumiu no campo se desviou muito do sentido comum da palavra restauro e eu acho que tem muita gente aquilo um pouco que eu coloquei no começo da minha fala as pessoas não se interessam não conhecem o que é o campo da restauração e não tentam entender por que que construiu os instrumentos dessa maneira que não é uma só na verdade de várias maneiras confluentes conflitantes mas que de maneiras que se transformaram ao longo do tempo então eu acho que muitos partem para uma volta cômoda a um passado idealizado a um passado que suprime contradições e aí eu acho que eu também volto a pergunta do Gustavo e a minha resposta do Gustavo esse tipo de resposta é uma resposta mais por um lado mais fácil porque mais facilmente aceita por outro lado difícil porque as consequências disso para o futuro podem ser muito complicadas mas ninguém presta atenção muito nas consequências disso vejam nós temos Pantanal queimando Amazônia queimando e existe uma reação visceral e quase imediata de grande parte da população de entender que isso é um problema mas não de todo mundo e muitas vezes não de muitos dirigentes mas existe a percepção de um problema de uma coisa que está acontecendo imediatamente nós estamos no meio da pandemia nós sabemos que as nossas ações hoje numa quinta-feira dia 15 de outubro se nós fizemos saímos dessa palestra e fomos no bar beber com os amigos nós podemos ter consequências nefastas daqui a 15 dias e ainda assim as pessoas não prestam atenção nisso não prestam atenção fazem de conta que não vai com elas fazem de conta que não vai acontecer nada se mexermos com o ambiente se mexermos se fizermos uma bobagem hoje contra todas as recomendações médicas nós não conseguimos antever aquilo que vai acontecer daqui a 15 dias muitas pessoas não conseguem interiorizar que elas têm responsabilidades consigo mesma e com os outros agora imagina no campo como a restauração e como a história em que a deformação de um documento ou a pasteurização da história é algo que vai ressoar daqui a uma geração daqui a duas gerações ao apagar marcas do passado isso vai repercutir de uma maneira em geral bastante problemática daqui a uma geração daqui a duas gerações se a gente não consegue fazer isso nem daqui a 15 dias o que dirá daqui a duas gerações então o restauro está colocado num lugar incômodo porque ele exige uma responsabilidade perante o futuro de mandar de tratar com os documentos de maneira responsável e saber que se nós deformarmos esses documentos nós estamos colocando em risco não só o presente mas o futuro a forma como as coisas serão lidas aprendidas a partir de um instrumental deformado então nós estamos numa batalha meio em glória mas que merece ser que merece ser travada então eu acho que essas coisas acontecem menos por conhecimento de Viola e Ledique e mais por um pensamento cômodo que não pensa muito na manhã faz bonitinho hoje e não pensa em nada na manhã e justamente em relação a pergunta da Daiane eu acho que sim o campo do restauro internamente digamos nos seus instrumentos teóricos ele andou muito a partir de uma releitura crítica de si próprio ao longo do século 18 19 do século 20 e continua muito no século 21 existe um fervilhar crítico que é muito grande e é muito importante mas que infelizmente não está tendo uma repercussão proporcional na prática das intervenções Beatriz temos tempo para mais abusar eu me estendi um pouco por favor tanto na fala quanto na na verdade são muitas perguntas perguntas lá pelo zoom perguntas aqui no chat por isso que eu estou um pouco aqui no celular tentando me encontrar então vamos lá eu vou passar a palavra agora aqui para abrir o microfone para Patrícia Cordeiro fazer diretamente a pergunta Patrícia cadê você Oi Beatriz Olá tudo bom tudo bom obrigada pela palestra sempre inspiradora no momento que a gente está precisando muito nós aqui eu estou estudante de doutorado quase qualificando precisando dessa injeção de ânimo então sua palestra é sempre maravilhosa queria te fazer uma pergunta já que você falou um pouco da questão do patrimônio industrial relacionar também com a arquitetura moderna a gente tem acompanhado as intervenções nesses exemplares passando bem ao largo da teoria em especial o que eu tenho estudado que é a preservação da materialidade às vezes a gente consegue identificar digamos uma preservação de uma imagem desse edifício mas quando a gente chega na questão da materialidade a gente tem muitas perdas de sistemas materiais eu queria que você me desse uma luz o que você entende sobre qual é dessa dificuldade a gente fala dessa história do distanciamento histórico da dificuldade de entender a importância da materialidade ou outros elementos que você acha que influenciam nessa grande dificuldade em especial também dos arquitetos de reconhecer o patrimônio moderno em relação obrigada pela pergunta Patrícia que bom ver você e que bom que você também está trabalhando com essa com essa questão essa questão da materialidade entender o que significa isso essa matéria para esse bem em relação ao patrimônio moderno isso é particularmente problemático e particularmente preocupante porque eu acho que são vários fatores claro que existe uma dificuldade pela proximidade temporal mas é uma dificuldade não é uma impossibilidade porque afinal de contas existe história contemporânea existe existe método existe método de análise método da história do ponto de vista da teoria da restauração não tem diferença entre uma obra moderna uma obra ou uma obra mais do modernismo canônico ou uma obra mais recente ainda se ela é reconhecida como bem cultural ela deve ser enfrentada nessa sua complexidade e com a arquitetura moderna isso ocorre com pouquíssima frequência um dos raros exemplos é o caso do Iabe e o caso do Pirelli eles são exceção na verdade nesse 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 contexto de intervenções em obras em obras recentes e eu acho que aí voltamos a uma série de questões eu acho que é em relação a uma sociedade que cada vez menos aceita as marcas do tempo para as pessoas e para as obras nós temos um modernismo muito valorizado pela historiografia e devidamente valorizado pela historiografia por ser uma manifestação modernismo e derivações não apenas as obras recentes valorizadas pela historiografia pela sua pela sua pela sua qualidade pelas inovações mas que muitas vezes é entendida apenas de uma maneira imagética e achatada eu acho que aí voltamos ao problema da falta de capacidade de vontade de pensar as coisas de uma maneira complexa porque aquilo que eu havia mencionado antes sobre a superfície nós percebemos as obras pelas suas superfícies mas não se limita apenas as superfícies e a arquitetura não é só a imagem eu acho que reduzir a arquitetura a uma imagem idealizada qualquer que seja a arquitetura eu acho um equívoco colossal porque nós percebemos a arquitetura com todos os sentidos isso faz parte da composição e da percepção da arquitetura como um todo é o cheiro um cheiro de um pensar na UFRJ o cheiro o cheiro das pastilhas que estão lá há 50 anos é diferente se você puser um cimentão em uma pastilha nova se puser um revestimento de madeira mudar o revestimento de madeira mudar o piso muda completamente o cheiro muda a sensação da pele por causa da temperatura desse ambiente que vai mudar muda tudo então essa experiência sensorial riquíssima que é a percepção espacial da arquitetura através dos vários sentidos que não apenas a visão fica extremamente achatada mas eu acho que as pessoas não estão preocupadas muito com isso com pensamento complexo estão preocupadas com imagem com propaganda e marketing e as complexidades deixa pra lá vamos vender aquilo que a gente acha mais fácil e mais bonito e associada a essa essa questão que é da sociedade contemporânea de uma dificuldade muito grande de aceitar um envelhecimento em tudo inclusive de nós mesmos obrigado Patrícia Beatriz agora lá do do zoom nosso nosso colega aqui professor também do mestrado profissional é projeto patrimônio Jorge Astorga ele ele coloca aqui pergunta né obrigado em sua palestra em sua palestra em uma palestra sua comentou sobre o patrimônio que veio do passado e segue para o futuro como na carta magna e que nem sempre nós do presente ao restaurá-lo vamos usufruir dele a senhora acha que no projeto deveríamos imaginar como será esse futuro coletivo e digital Jorge obrigada pela pergunta quer dizer eu eu não sei muito muito bem a carta magna e algumas vezes eu me refiro a nossa carta magna digamos a constituição para para mostrar que é importante discutir qualquer assunto inclusive o patrimônio a partir de princípios e não de preceitos e não de receitas como como bem lembrou o Gustavo porque se nós não tivermos princípios ou alguma coisa se nós não 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 estivermos de acordo que o patrimônio é a preservação foi e hoje em dia motivada de uma maneira amplificada porque questões por razões culturais éticas e científicas na hora dessa construção intersubjetiva de um presente histórico o patrimônio vai para o ralo porque vai falar mais forte especulação imobiliária questões políticas como assim como está indo mas mesmo dentro do próprio campo do patrimônio nós não tivermos essa consciência que para chegar a construir consensos e encontrar uma solução aceitável nós precisamos ter algumas premissas em relação o que significa o patrimônio para nós mesmos nós estamos dando um tiro no pé com o perdão pelo vernáculo então eu acho que nesse sentido é a carta magna quer dizer as minhas relações digamos com a constituição mas o patrimônio ele é um ato feito pelo presente um ato de respeito pelo passado feito para o presente e tem o futuro no horizonte das reflexões mas um futuro que nós não temos como controlar que a vida é muito mais complexa do que nós podemos imaginar e podemos prever e podemos né e podemos antever assim realmente esse ano nós estamos vivendo isso exponencialmente né algo tá bom falava-se de uma possível pandemia para a qual ninguém tomou providências sérias e de repente de repente ela veio mas sem ninguém esperar que viesse desse momento dessa forma nessa intensidade pegou muita gente de calças curtas né então nós não temos como prever o futuro mas o que nós como restauradores e arquitetos restauradores o que nós temos que pensar em relação ao futuro essa a retrabalhabilidade do restauro é isso deixar em aberto a possibilidade do futuro enfrentar essas questões com os seus próprios instrumentos e não tolher esses instrumentos completamente do futuro e mandar um pacotinho fechado compactado em que não se pode mexer então assim por isso esse respeito também pelos aspectos materiais e documentais e aquilo que o Filipeau já colocava desde os anos 60 o restauro como hipótese crítica não é uma tese que você quer provar a todo custo as custas do monumento né as custas do monumento histórico ele é uma hipótese crítica que você coloca de maneira socialmente responsável também perante o futuro ou seja permitindo que o futuro não privando o presente da possibilidade de usufruir esse bem de jeito nenhum porque esse bem é restaurado também para o presente mas também não privando o futuro da possibilidade de poder interpretar esse bem de maneira idônea ou seja não deformado um documento não deformado não completamente transmutado e fazer a sua própria proposta em relação a esse patrimônio então acho que nesse sentido que a experiência acumulada do campo aquilo que nós sabemos a partir da leitura crítica da história do próprio campo aponta nesse sentido todas as vezes que fomos levianos em relação ao passado que queimamos livros as consequências foram trágicas infelizmente nós voltamos a queimar livro nas redes sociais e as pessoas acham isso engraçado eu fico apavorada eu particularmente realmente fico apavorada mas aquilo que a história do campo nos ensina é sermos prudentes e ao mesmo tempo que darmos uma apropriação digna e plena do bem para o presente mas deixando também em aberto possibilidades de de né de interpretações diferentes no futuro quando uma crítica mais bem esclarecida técnicas mais adequadas uma visão diferente sobre o patrimônio sobre o passado quiser se apropriar desse bem de uma outra maneira então é é um pouco isso Beatriz nós estamos aqui já passamos 15 minutos agradecemos muitíssimo a você por estar conosco contribuindo aqui gostaria de pedir a todos que abrissem as câmeras para que a gente pudesse pois é muito ingrato isso a gente ficar falando só com um olhar falando o quadradinho para um olhar mas são muitos olhares aqui muitos olhares lá no YouTube certamente todos muito muito felizes por poder ter esse momento aqui de encontro virtual porque é real esse encontro virtual a gente estava falando disso ainda há pouco não é Liz lembrando a fala de outra professora da USP que esteve aqui conosco também e com muita satisfação então lembrando mais uma vez que a todos aqui fica o nosso grande abraço primeiro da Beatriz por ela estar aqui mas um abraço virtual pelo convívio pela riqueza da troca entre nós professores alunos aqui juntos fazendo esse encerramento do colóquio de pesquisas do PROARC professora Ethel está aqui também professor Marcos Silvoso para fazer oficialmente o fechamento aqui do colóquio então agradeço a professora Beatriz queria passar aqui a palavra então para Ethel para o Silvoso fazerem o encerramento oficial já está muito bem encerrado pelas falas da Fabiola e principalmente pela aula que nós recebemos da Beatriz Beatriz eu fiz um trânsito entre o PROARC aqui ouvindo você no carro e corri para colocar para não perder nenhum momento que coisa importante para nós e principalmente para o mestrado em projeto e patrimônio que está aqui agora dizendo assim oi vamos começar um novo ciclo com novos estudantes ávidos e ouvindo você como inspiração e entendendo exatamente as pontes em que a teoria e a teoria pode fabricar exemplos ou exemplares da prática que são vívidos em todo o tempo num tempo histórico é um presente histórico exatamente isso carregando tudo isso adiante então muito obrigada por sua aula e eu acho que declaramos por encerrado mas Marcos também pode fechar aqui nosso evento foi muito bem encerrado viu muito obrigado cadê o Marcos não estou vendo obrigado professora Beatriz aqui pela presença e encerramos então o próximo primeiro coloque de pesquisa do Arq muito bom muito obrigada obrigada a todos